O curso é muito importante porque não adianta nada a pessoa ter uma arma e não saber usar ela corretamente. E esse curso é mais voltado a parte da defesa pessoal. Agora a gente percebeu que o instrutor é altamente capacitado para o curso, né? Sim, com certeza. É extremamente capacitado. Inclusive já deu expulsão até para a guarda presidencial. A respeito dos alunos que estão participando, eles estão na sua maioria filiados ao clube? 99% dos alunos são filiados ao clube. Agora falando do clube, como é que está o clube do tiro de Ponto Porã? Ele está 100%, a parte documental está 100% pronta. Está funcionando normalmente. O clube é o clube de tiro, clube de caça. E está tudo em ordem. Para novos associados que queiram entrar no clube, quais as vantagens que tem, Val? As vantagens é a pessoa poder ter arma legalmente. Poder transportar a sua arma, né? Poder adquirir ela legalmente no comércio. Não no comércio que a gente adquire direto da fábrica, né? Então temos um preço diferenciado, né? E a outra vantagem é a pessoa poder treinar, porque, como eu falei, não adianta a pessoa ter a arma e não saber usar, né? Nós estávamos conversando e você falou que o clube conta com a fiscalização do exército em todo sentido. Então, hoje o clube é fiscalizado e os seus sócios e diretores são capacitados pelo exército. Sim, todos são capacitados. Todos que têm... Para você adquirir a arma, não basta apenas você se filiar ao clube. Você tem que passar por um processo, onde é checada toda a documentação. A pessoa não pode ter nenhum processo criminal, não pode ter nada pendente. E, além disso, ele tem que fazer exame psicológico, tem que fazer curso de tiro, tem que fazer prova de tiro. É uma série de regulamentação. E nós somos fiscalizados pelo exército e a diretoria do clube é corresponsável pelas atitudes dos associados. Quem quiser se associar, Val, como é que deve fazer? É, é só procurar a diretoria do clube e ter bons antecedentes e que, normalmente, não tem problema nenhum. O recado, então, é que o clube está funcionando legalmente, né? Sim, legalmente, a todo vapor, está tudo certinho. A única coisa que nós ainda temos pendente é a parte de estrutura física, que ainda tem que fazer salão de festas, esse tipo de coisa nós ainda estamos inicial ainda, né? Mas, no restante, está tudo funcionando.